Olá amigos do portal da senhorrapello.com.br Nós estamos aqui no Hibisco Motel, é o novo empreendimento da cidade que veio para somar, para agregar valores e enaltecer ainda mais o nome da nossa cidade O Hibisco veio para subir uma grande lacuna que tinha aqui na cidade, como se falava em motel Agora nós não temos mais esse problema, porque o Hibisco veio para ficar com modernas e luxuosas instalações E hoje estou aqui ao lado do empreendedor Carlos Henrique, que vai falar um pouco do Hibisco Motel Primeiro eu quero saber, Carlos, como é que surgiu esse nome Hibisco Motel? O Hibisco surgiu do nome de uma flor, o Hibisco é uma flor, uma flor muito bonita parecida com a nossa flor aqui da região, que é a Papua Ela tem de várias cores e de acordo com as nossas suítes que temos aqui Agora eu quero saber, falando dessas suítes, você tem a suíte comum, a simples, a lilás e a amarela Qual o diferencial desses três suítes? A simples é a hibisco vermelha, a suíte hibisco vermelha Ela é uma suíte bem decorada, muito requintada, com ar-condicionado, TV de plasma, frigobar Essa é a mais simples A amarela já é uma suíte em três ambientes, a suíte hibisco amarela tem três ambientes Tem com ele legal massagem, ar-condicionado, TV de plasma, uma decoração toda diferenciada E a suíte lilás, que é a suíte master, essa que nós estamos aqui Que é uma suíte bem além disso que eu falei da amarela, tem também uma piscina aqui que vocês estão vendo Agora, nessa suíte lilás, são três ambientes, não é? Isso, amarela e lilás, todos têm três ambientes, cinco suítes com três ambientes A diferença é que essa suíte lilás, além desses três ambientes, ela tem essa área de piscina aqui O que é que o público arco-verdência da região pode esperar da igreja para o motel? Pode esperar um bom atendimento, um bom cardápio e, principalmente, conforto e luxo Falando em cardápio, você contratou uma chefe de cozinha, que é a Juliana de Andrade Que veio de Recife e ela ficou encarregada de preparar, desenvolver um cardápio para o motel Me fala desse cardápio, como foi que vocês chegaram a um denominador comum de que é o cardápio para o hibisco motel? Ela produziu esse cardápio a partir de algumas sugestões nossas e também do que ela trouxe E toda a experiência que ela tem no ramo da culinária Então, ela pesquisou, ela trouxe para a gente aqui também e a gente agregou mais coisas a ela De acordo com a nossa necessidade aqui da região Que bacana, né? Então, eu quero que você aproveite e faça um convite especial As pessoas que estão em casa, não só de Arco Verde, mas no Brasil e no mundo Quando vierem para Arco Verde, dê uma passadinha aqui no Mbis, o que é? Muito bom, é isso aí Convite Gente, eu gostaria que vocês viessem para o nosso sul As pessoas que vieram aqui para a nossa inauguração ficaram muito satisfeitas Eu conto com a visita de vocês aqui Quem vier não vai se arrepender, vai voltar muitas vezes Agora, fala aí para a gente, onde é que fica localizado o hibisco motel? BR-232, quilômetro 260 Um quilômetro após o aeroporto de Arco Verde E as pessoas, elas podem reservar o hibisco para fazer festas e tudo mais, né? Isso, nós vamos ter um telefone para contato Esse telefone não está disponível, mas vai estar disponível inclusive no site Lácio Raveiro Pois é, então olha gente, imperdível, você não pode deixar de conhecer o hibisco motel Que está funcionando já aqui em Arco Verde e você tem que conhecer Porque olha, tudo que tem de bom e moderno e bonito você vai encontrar no hibisco motel Então olha, a sua noite em Arco Verde, além de ter amor, vai ter uma noite especial aqui no hibisco motel A gente volta no nosso próximo encontro aqui no portal da senhorrabeiro.com.br Um abraço, um brinde, né Carlos? Ao sucesso do hibisco motel E até lá! Tchau! Tchau!